Eu ia falar, não, estou chocado. Estou chocado. E, assim, vou tentar me acalmar para não usar um termo desrespeitoso com o sistema judiciário do Brasil, mas eu não consigo achar outro termo que não uma medida elitista e preconceituosa que é mantida após uma segunda análise do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Porque ela é baseada, primeiro, em uma premissa falsa de que, já que tem violência na região, tráfico de drogas na região, você tem que interditar o São Januário. Por que eu digo que ela é uma premissa falsa? Porque o Jornal Globo fez um levantamento mostrando que há mais tiroteios no entorno do Maracanã do que em São Januário. Então, se você for adotar uma medida com a mesma régua, você tem que interditar o Maracanã, onde também há comunidades próximas ao estádio e onde, segundo o levantamento do Jornal Globo, há mais tiroteios do que em São Januário. Se você tiver aí a isonomia, você vai ter que interditar não só o Maracanã, mas o Rio de Janeiro inteiro. Não pode mais ter escola de samba, você não pode mais ter um monte de festa que acontece em comunidade. E quando o Ministério Público solta uma nota reconhecendo que, abro aspas, é o que está escrito, forte influência ou presença do tráfico de drogas na região, ele está assumindo na prática que há uma falência do Estado em garantir a segurança pública dos moradores da região, entre eles o Vasco. E quando o Ministério Público assume essa falência do poder público, o que ele faz? Em vez de recomendar, orientar que o Estado vá lá e resolva o que é de responsabilidade do Estado, a segurança pública, ele pune os moradores, ele pune as vítimas. E ainda coloca um carimbo nessas vítimas, ó, nada pode acontecer aí, só o tráfico de drogas. Porque não vai acontecer nenhuma medida de segurança motivada por essa constatação do Ministério Público, não mandou o Estado fazer nada ali para resolver, o que ele faz é tirar o sofá da sala. Não tem jogo aqui. E quando ele obriga o Vasco a adotar o sistema de biometria, ele está dizendo que só o Vasco vai ter que adotar, porque não tem biometria no Maracanã, não tem biometria no Nilton Santos, não tem biometria em volta à redonda. Então, assim, o Vasco está recebendo um tratamento único, único, desigual da Justiça. Eu confesso, assim, eu estou chocado, Lédio. É isso, eu estou chocado. Agora, descobriram isso agora, né, que o São Januário foi inaugurado em 1927. Agora descobriram que o São Januário precisa de todos esses cuidados, a comunidade ao redor é perigosa, as vias são estreitas, mas o Vasco deve ter jogado lá 5 mil jogos já em São Januário, mas agora esse problema. O governo do Estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco vá em São Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso e sempre se reergue. Acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e, de novo, vai ser a resistência. Vambora. É o que vai acontecer. Rapaz. Agora temos mais informações. Parabéns aos envolvidos, que não são poucos. A gente vai aguardar no G.E. ao longo do dia, nos programas, vocês as terão. Mais uma vez estamos sendo perseguidos, sendo massacrados. Parece que nós voltamos há 100 anos atrás, quando tivemos que lutar contra tudo e contra todos. Mas os torcedores do Vasco não podem deixar de se unir. Vai ser mais uma causa que a gente vai vencer. Tamo junto, rapaziada.